Olá a todos e todas, meu nome é Felipe de Barros Perini, eu sou médico infectologista e trabalho aqui na equipe do Departamento de STA e de Hepatites Virais, na equipe especificamente de Assistência e Tratamento. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos e todas que estão assistindo a essa aula, e principalmente o compromisso nessa implementação e oferta dessa nova e complementar tecnologia de prevenção HIV e indiretamente a outras ISTs no SUS, que é a PrEP. Nesse instante eu vou me deter mais uma primeira parte a explicar sobre o próprio protocolo PCDT de PrEP, as suas atualizações e amadurecimentos desde a sua publicação em maio, e numa segunda parte a Tatiana Lenkari irá apresentar a proposta de implementação da PrEP no SUS. Bom, antes de mais nada, gostaria de colocar que o PCDT de PrEP está disponível no site do departamento, www.aids.gov.br, barra PCDT, onde estão os outros PCDTs também publicados esse ano, as atualizações. Ele foi elaborado por um comitê de especialistas no primeiro semestre de 2016, junto com as reflexões e o trabalho da equipe do departamento. Um conceito fundamental para quando a gente vai conversar de PrEP é ver onde ele está inserido dentro da prevenção combinada. A prevenção combinada é uma estratégia, de certa maneira, e que a gente propõe que o melhor método de prevenção é aquele que o indivíduo escolhe, que atende as suas necessidades sexuais e de proteção. Entra dentro da concepção de que nenhuma intervenção de prevenção isoladamente é suficiente para reduzir novas infecções. Ela traz um pool de ferramentas, de tecnologias possíveis de serem usadas e individualizadas pela pessoa na tentativa de construir a melhor estratégia pessoal de prevenção. Por exemplo, o uso de preservativos vai permitir uma ampla prevenção de STs e até mesmo de concepção, não isoladamente, só na HIV. Entre outras estratégias, a gente vai ter reduções dentro dessas possibilidades, entretanto de bastante eficácia. E a PrEP, a profilaxia pré-exposição, entra dentro desse conjunto de prevenção combinada, é onde ela está inserida. E o que é a PrEP? A PrEP consiste, então, no uso preventivo de antirretrovirais, o tenofovir e a entricitabina, antes da exposição ao vírus por pessoas, obviamente, sabidamente, HIV negativas, para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV. Ela trata-se, portanto, de uma nova estratégia que focaliza especificamente populações com maior risco de aquisição de HIV. Dessa forma, tentando colocar, impactar na redução da epidemia e promover também a equidade. O que temos hoje, as evidências científicas de PrEP, tem sido constantemente tendo novos elementos, novas pesquisas trazendo respostas para vários questionamentos que a gente vem tendo ao longo desses anos em que foi desenvolvido, ou que foi pensado nessa estratégia de prevenção. Mas o que tem de certo, temos certo que a PrEP é eficaz, e ela oferece um grau de proteção contra a infecção pelo HIV superior a 90%, desde que tomada com adesão e de forma regular. Ela é bastante segura, a maioria dos usuários não apresentam eventos adversos, e quando apresentam, eles são brandos, ou desaparecem com o tempo, ou interrupção da proflaxia. Ela realmente é muito bem tolerada em todos os estudos e todos os estudos apresentados. Os poucos casos de resistência, quando ocorreram, foram em 5 pessoas, e eles ocorreram quando a pessoa estava, na verdade, com HIV agudo, e não tinha sido diagnosticado esse HIV agudo antes do início da PrEP. E uma questão que é sempre levantada é que se o uso de PrEP fará o aumento de práticas sexuais de maior risco de aquisição de outras ISTs, ou mesmo da HIV, uma compensação aí do risco, e as evidências mostram, os estudos mostram, que de fato isso não acontece, muito pelo contrário. Bom, mas quem são as populações, os segmentos populacionais que têm indicação de PrEP? são os gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores e trabalhadoras do sexo, e parcerias sorodiferentes têm a possibilidade de critério de indicação da PrEP. Entretanto, essa não é a única questão que deve ser avaliada. Além disso, deve-se caracterizar, deve-se individualizar esses indivíduos para ver se eles têm práticas de relação sexual anal ou vaginal sem preservativo nos últimos meses, episódios recorrentes de ST, ou mesmo uso repetitivo de PrEP. Então, além, o simples pertencimento a um desses grupos, desses segmentos populacionais, não é suficiente para caracterizar a indicação e a necessidade de PrEP. é preciso observar também suas práticas sexuais, suas parcerias sexuais e contextos específicos associados a maior risco de exposição, como o uso de PrEP recorrente, outras infecções sexualmente transmissíveis, ou o uso consistente e irregular, na verdade, de preservativos nas relações, seja ela anal ou vaginal. Bom, então, a indicação de PrEP requer uma avaliação, obviamente, das práticas sexuais, da forma da pessoa, os seus contextos de vulnerabilidade, olhar se ela pertence a algum segmento específico, populações com maior prevalência de HIV, e as parcerias sexuais, os números, a quantidade. O esquema antirreto viral para PrEP é uma combinação do tenofobir e a entricitabina em dose fixa combinada, um comprimido por dia, via oral em uso contínuo. Essa é a prescrição da PrEP. Bom, todas as vezes que se inicia a PrEP, a recomendação que se tem é que a pessoa, de certa maneira, está protegida para algum tipo de transmissão, quando ela já está em uso de sete dias após o início da PrEP para a transmissão retal, ou 20 dias após o início para a transmissão vaginal. Obviamente, essa faz parte dentro das orientações que temos para as pessoas, e que está contido no nosso PCDT das reflexões, apesar de a gente ter percebido, enfim, alguns estudos demonstrados que essa proteção pode ser anterior já a esses prazos. e esses prazos, enfim, são independentes se é a primeira vez que a pessoa usa a PrEP ou é um recomeço da proflaxia. Bom, e como vai se organizar o segmento e a estruturação da PrEP, de certa maneira, no SUS? Vamos passar por três momentos que passam por uma consulta para avaliação clínica inicial, intenção e motivação da pessoa em uso de PrEP, se ela fecha critérios de elegibilidade e a primeira prescrição, isso é a triagem e a inclusão que a gente coloca. Um segundo momento chamado do primeiro retorno em que há avaliação dos exames realizados na primeira consulta e prescrição para os próximos 90 dias se tudo estiver ok. Então, esse é um retorno em 30 dias após a triagem e a inclusão. E o segmento do usuário a cada 90 dias em que vai se fazendo um acompanhamento trimestral desse paciente avaliando uma série de questões que vamos comentar um pouquinho mais à frente. Essas informações estão todas detalhadas no PCDT de PrEP e será lançado as diretrizes para a organização dos serviços de saúde que ofertam a PrEP no SUS e que estará também contemplando essas informações de como isso ocorrerá. Bom, então, na primeira consulta, é fundamental e muito importante que a gente faça uma avaliação de risco e escolha do método se ele há sentido dentro do contexto da pessoa. Então, ela deve pertencer a um dos grupos de alta prevalência ao HIV especificamente na PrEP e no Brasil são os gays e HSHs as pessoas trans trabalhadores e trabalhadoras do sexo e casais sobre diferentes. Além disso, deve avaliar se não só ela pertence a esse grupo se ela tem comportamentos que justifiquem como histórico de STs, uso recorrente de PEP ou não uso de preservativos, contexto de suas práticas sexuais, a sua percepção de risco se há uso de álcool ou outras drogas e, obviamente, orientações sobre redução de risco e gestão desse risco de alguma maneira. Além disso, deve-se fazer uma avaliação clínica para prescrição, observar se o paciente tem algumas comandoridades, se ele tem alguma contraindicação ao uso das medicações previstas, solicitar os exames de triagem é um outro ponto, faça a dispensação da PREP para 30 dias. Ela não é obrigatória que seja realizada essa prescrição, mas diversos estudos têm mostrado a eficácia de se fazer essa decisão de iniciar logo na primeira consulta a prescrição de PREP, uma vez que são pessoas num contexto de vulnerabilidade quando ela tem indicação e o quanto ela é potencial na prevenção da transmissão da HIV. Os exames a serem solicitados na primeira consulta obviamente é o teste rápido do HIV tendo resultado no dia para a gente poder fazer a dispensação da PREP. Esse exame é fundamental para avaliar se o paciente não tinha infecção prévia pelo HIV e dessa forma a gente não fazer uma terapia dupla, não está prescrevendo dois medicamentos ao invés da terapia antirretroviral. Deve-se também fazer a testagem de triagem para sífilis, exame para identificação de clamídia ou gonococo quando disponível, testagem para hepatite B, hepatite C, avaliações da função renal com creatinina sérica, proteínura, função hepática com as enzimas haste-alte, além disso, se houver a suspeição de infecção aguda no momento da avaliação da triagem, deve-se pedir uma carga viral para excluir esse diagnóstico. É fundamental olhar a carteira vacinal quando disponível ou o histórico de vacinação para a HBV e caso não haja essa lembrança ou esse histórico, promover a vacinação desse paciente. Bom, critérios para exclusão ou quando o paciente não pode, quando a pessoa não pode utilizar a BREP é quando ela é HIV positivo, obviamente, ela deve, na verdade, fazer terapia anti-reto-viral, prescrição da TARV, ou ela estiver sobre a suspeita de investigação de uma infecção viral aguda pelo HIV, a síndrome reto-viral aguda, ou algum histórico de fratura óssea não relacionado ao trauma, uma vez que a gente vai fazer o uso de tenofovir em que há possibilidade de potencializar essa comorbidade de fragilidade óssea ou até mesmo algum histórico de doença renal pelo mesmo motivo do tenofovir eventualmente precipitar algumas lesões renais. Já na consulta de seguimento, que é a consulta 30 dias após o primeiro momento de triagem, deve-se fazer novamente avaliação de risco, eventualmente avaliar se ocorreram efeitos adversos e manejar quando possível ou avaliar necessidade de interrupção da terapia. Novamente, quando todos os momentos de acompanhamento dessas pessoas que estão em uso de PrEP, fazer orientações sobre redução de risco e gestão do risco, além disso, solicitação e agendamento dos exames para a próxima visita trimestral e se tudo tiver ok, fazer a dispensação para 90 dias do tenofovir e da intricitabina para 3 meses para que esse paciente faça uso. Com relação às estratégias de adesão à PrEP, aos antirretrovirais da PrEP, diferentemente da prescrição da TARV, da terapia antirretroviral, ela não precisa ser perfeita. Existe certa flexibilidade em que é possível ter alguma... Enfim, não há uma necessidade de uma rigidez tão precisa de horários permitindo, eventualmente, alguma flexibilidade de tomadas. Após o uso inicial de 7 ou 20 dias para as transmissões retais ou vaginais, é sabido que 4 a 5 comprimidos por semana apresentam níveis suficientes de proteção. Portanto, ela tem uma dinâmica um pouquinho diferente do tratamento, apesar da gente certamente estimular o uso correto e consistente dos medicamentos. Algumas ações que podem ajudar é, na consulta inicial, avaliar a motivação, a intenção e o estilo de vida de cada usuário, procurar montar um plano individual de acompanhamento, realizar, obviamente, aconselhamentos práticos e bastante individualizados. Além de outras orientações e ferramentas para lembrança e estratégias de adesão, como tomar o comprimido sempre associado a alguma atividade, como café da manhã, ou escovar os dentes, usar lembretes de celulares, portas comprimidos, ou sempre avisar e lembrar de levar os comprimidos quando for viajar ou for dormir fora da sua residência. Bom, já na consulta de seguimento, eles serão consultas trimestrais, portanto, obviamente, a cada 90 dias ou próximo disso, em que se fará, novamente, avaliação de adesão em eventos adversos de médio e maior prazo, mais longo prazo, tentando manejá-los e rever se há necessidade ou não de interrupção da praflaxia, lembrando que isso são eventos realmente raros e geralmente transitórios, fazer investigação e tratamento de ISTs eventualmente quando elas aparecem, novamente, orientações sobre redução de risco, sobre gestão de risco individualizadas e a solicitação e agendamento dos exames para a próxima visita trimestral, se tudo estiver ok, a dispensação para mais 90 dias da medicação. E quais são esses exames de segmento trimestral? A maioria deles são solicitados portanto, a cada 3 meses, é o teste para HIV de avaliação, pelo teste rápido, utilizando a amostra de sangue total, teste para cifre, seja ele treponêmico ou não treponêmico, identificação de outras ISTs, aclamíde ou gonococo quando disponível, esse de solicitação semestral, teste para hepatite B para os casos de pacientes não imunizados previamente, se ainda não terminaram a imunização, completá-la, teste para hepatite C, monitoramento da função renal e da função hepática pelas enzimas hepáticas e a renal, obviamente, pelo clínice de creatinina, dosagem de ureia, creatinina, proteína. E, eventualmente, a cada três meses ou quando necessário, o teste de gravidez. Uma questão que sempre é levantada ou uma dúvida que se tem é que a possibilidade de uso da PrEP na concepção, na gestação ou no aleitamento. Felizmente, o tenofovir e a tricitamina são medicações que provaram a sua segurança, não havendo a necessidade de descontinuação ou de proibição de uso dentro desses momentos da mulher de concepção, gestação e aleitamento. Temos um histórico grande do uso do tenofovir e entricitabina em mulheres grávidas HIV positivas ou expostas já ao vírus utilizando a PrEP, também mostrando a segurança, a eficácia dessa estratégia. Bom, mas quando a gente deve interromper a PrEP? Esse também é um momento importante que a gente deve ter consciência e clareza de quando que isso deve chegar. Obviamente, se ocorrer eventualmente um diagnóstico da infecção pelo HIV, a PrEP deve ser descontinuada e prescrita à TARV, ou há um desejo da pessoa em não utilizar mais a medicação, ou ocorreu mudança no contexto de vida com importante diminuição da frequência de práticas sexuais com potencial risco de infecção, lembrando que esse é um ponto fundamental e a PrEP funciona como um espaço de debate da saúde sexual e reprodutiva das pessoas, da gestão de risco para a infecção por ISTs e, portanto, isso espera-se que, de alguma maneira, ao longo do tempo, dentro da construção do plano individual de cada um, existe a mudança desse contexto de risco de cada um, desde que possível. Ou também deve-se interromper a PrEP por persistência ou ocorrência de eventos adversos relevantes, isso deve ser avaliado em cada consulta de seguimento, ou quando haja uma baixa adesão à PrEP, mesmo após abordagem individualizada da adesão, mesmo depois de diversas tentativas de abordar a adesão e a adesão à PrEP ainda seja baixa. Vamos lá. Então, umas principais mensagens sobre a PrEP que eu acho que devem ficar na nossa mente é que ela é uma escolha, ela não é para sempre, ela não é uma estratégia que deve ser usada de eterno, entretanto, ela é uma excelente, uma boa ferramenta para tempos de risco ou momentos em que a vida da pessoa não esteja numa situação em que ela possa se beneficiar do uso da PrEP. Lembrar sempre que ela é uma das várias estratégias de prevenção, lembra, a gente comentou sobre ela dentro do seu contexto de prevenção combinada, são outras ferramentas e outras possibilidades que devem ser oferecidas e que podem ser utilizadas pelo indivíduo. A PrEP só pode ser usada, obviamente, em pessoas HIV negativas. A adesão é fundamental para que ela seja eficaz, para que ela funcione, obviamente, com algumas flexibilidades de uso, mas, entretanto, ela deve ser usada consistentemente para que ela seja eficaz. É preciso que a gente tenha concentrações nas mucosas, céricas, dos medicamentos para que ela tenha sentido. E o tempo para fazer efeito, digamos assim, é mais longo nas relações sexuais vaginais do que nas relações anais, ou seja, deve-se esperar mais tempo, de 7 dias para as retais e 20 dias para as vaginais, para que ela faça efeito, para que ela tenha essa eficácia acima de 90%, como comentamos. Bom, fico por aqui, passo a palavra agora para Tatiana Lencaro, para comentar um pouquinho sobre a proposta de implementação da PREP no SUS. Obrigada, Felipe, pela introdução e ótima explicação sobre o PCDT de PREP. A intenção agora é falar, então, qual é a estratégia, como é que o Ministério da Saúde está prevendo a implantação da PREP no SUS. Então, a minha fala vai ser uma fala breve, vou passar por três pontos. O primeiro, como é que foi o processo de implementação da PREP no SUS, por quais instâncias a gente teve que passar para hoje a gente poder incorporar o tenofovir com a intricitabina como PREP. O segundo ponto, quais são os materiais e guias de orientação que estão sendo desenvolvidos para profissionais e usuários. E o terceiro ponto, como é que a gente está pensando em fazer o monitoramento da PREP nos serviços. Uma vez implantado, como é que a gente vai acompanhar esse monitoramento? Então, vamos lá. Primeiro, é importante entender que isso é um processo que vem há alguns anos, não surgiu do nada. Então, desde 2013, o Ministério da Saúde está cofinanciando projetos demonstrativos. Então, foi no total cinco projetos demonstrativos que vêm nos mostrando a questão da aceitabilidade e a viabilidade de se implantar a PREP no país. Além desses cinco projetos, tem outros dois projetos de implementação novos que vão começar o campo agora no fim de 2017 e ao longo do ano que vem, 2018, que são dois projetos cofinanciados pela Unitaid, chamados, um é o INPREP, que é para adultos, e o outro PREP Adolescentes. É importante ter esse nome na cabeça, INPREP Adulto, porque vocês vão ver que ele vai acontecer concomitantemente com a implementação da PREP no SUS. Então, a gente vai ter 15 serviços no Brasil participando desse INPREP. Mais na frente eu vou explicar o que é isso. Então, quais foram os processos dentro do Ministério da Saúde para essa incorporação? Primeiro, a gente teve que apresentar a proposta na Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS. Isso foi feito em duas ocasiões, em outubro de 2016 e em fevereiro de 2017. Com a recomendação da Conitec, se colocou o PCDT que o Felipe acabou de apresentar para vocês sob consulta pública, ou seja, qualquer cidadão brasileiro pôde opinar sobre os termos do PCDT e a gente teve mais de 3.500 contribuições, foi quase um recorde de manifestações que a gente teve. Após essa consulta pública, teve a regulação na Anvisa aprovada para o uso do tenofovir entre citavina como prevenção, isso ocorreu no final de maio de 2017 e por lei a gente tem 180 dias agora para implementar o que dá exatamente em dezembro deste ano. Também foram essas, esse plano de implementação e o PCDT foi apresentado em vários fóruns de discussão e debates, reunião com representantes da sociedade civil, na Comissão Nacional de AIDS, na Comissão de Articulação com Movimentos Sociais e com coordenações estaduais e municipais e inicialmente em 11 unidades federativas para a gente definir quais serviços vão começar a ofertar a PrEP. As outras 16 unidades federativas vão entrar ao longo de 2018, já vou mostrar para vocês quais são. A intenção é que a implementação de PrEP ocorra de forma gradual, como o Felipe já frisou, não é para todo mundo, ela foca populações específicas e com maior risco para infecção do HIV, então nesse primeiro momento, no primeiro ano de implementação, a gente está prevendo a compra de 7 mil profilaxias, além de outras 3 mil que estão vinculadas ao projeto INPREP, que eu citei anteriormente, e a ideia é que ao longo de 2018 a gente tenha pelo menos um serviço de referência por estado do país ofertando o PrEP, tá? E inicialmente a gente vai começar com aqueles serviços que já tem algum tipo de experiência na prevenção com HIV, então nessa primeira leva estão CTAs e serviços de assistência especializadas indicadas pelas coordenações estaduais e municipais. Então como é que a gente pensa um pouco essa rede, né? como é que a gente vai captar esse potencial usuário de PrEP na rede? Então primeiro a gente tem o que a gente tá chamando digamos assim de porta de entrada pra identificar essas pessoas que podem vir a se beneficiar de PrEP. Então primeiro de tudo, serviços que realizam teste HIV, é importante eles saberem o que é PrEP pra poder ver se tem alguém que em busca do teste poderia se beneficiar também da profilaxia pré-exposição. Serviços que realizam o PEP, né? Pessoas que estão reiteradamente buscando o PEP, será que elas não seriam bons candidatos a PrEP? Clínicas de ST, no caso de manifestações repetidas de infecção sexualmente transmissíveis, OSCs, né? Organizações da sociedade civil que trabalhem com aquelas populações chave pra PrEP que é onde tem a maior prevalência, é importante que elas saibam o que é PrEP e expliquem o que é PrEP. Centros de Referência em Diversidade de Cidadania e os Ambulatórios de Saúde Trans também teriam um papel super importante de conseguir começar o acesso às pessoas trans. Então a ideia é que nesses locais eles saibam o que é PrEP e possam informar sobre a PrEP ainda que não estejam dispensando PrEP ou atendendo diretamente, mas que façam a vinculação pros serviços que vão ofertar PrEP. Nesse primeiro momento, então, como eu havia dito, vão ser alguns CTAs e SAIs indicados pelas coordenações e centros de pesquisa que já participaram daqueles estudos demonstrativos, né, que eu falei pra vocês desde 2013, porque a gente já tem algumas equipes com experiência e que podem começar, então, fazendo um atendimento de qualidade, enfim, pra esses usuários. A gente espera que no futuro outros estabelecimentos venham a ofertar PrEP também, como, por exemplo, clínicas de ST, ambulatórios de ST ou então ambulatórios trans, né. Agora, é importante, baseado no PCDT, que os serviços estejam aptos a ofertar tudo aquilo que o PCDT indica, né, que o Felipe falou antes. Aqui são algumas coisas. Então, saber que a PrEP está dentro dessa estratégia de prevenção combinada, ou seja, conseguirmos abordar o indivíduo e dar a ele condição de escolha pra o que ele achar que é melhor pra vida sexual e reprodutiva, que ele, enfim, queira, fazer avaliação de risco e dos contextos de vulnerabilidade e ter disponível o teste rápido pra HIV, os exames de hepatite B e C, a oferta da vacinação pra hepatite B e saber também fazer orientações sobre adesão, diagnóstico e tratamento de IST e, claro, ter um acesso facilitado pras populações-chave. Afinal, a gente quer alcançar essas populações ou essas pessoas que estejam sob maior risco e pertençam a essas populações, como gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores ou trabalhadoras do sexo e casais sorodiferentes que, por ventura, acham que possam se beneficiar da PrEP. Então, como é que foi a indicação desses serviços? Onde vai começar a PrEP? Como eu falei pra vocês, vai ser feito em duas etapas. Agora, em dezembro de 2017, a gente vai começar em 11 estados e, no primeiro semestre de 2018, a intenção é já ampliar para as outras 16 unidades federativas, cobrindo todos os estados do país. A gente fez um formulário online com perguntas sobre a capacidade e a experiência dos serviços, que foram respondidos pelas coordenações municipais e estaduais e tinha alguns critérios nesse formulário para a gente incluir esses serviços. Como, por exemplo, ter um ODM próprio, porque todo o monitoramento da PrEP vai ser feito via Ciclon, a gente já vai ver como, ter histórico de dispensação de PEP, porque a gente entende que locais onde dispensam o PEP, primeiro, já tem uma demanda por uma tecnologia de prevenção, digamos assim, mais biomédica. E, por outro lado, também tem um serviço preparado para lidar com esse novo tipo de tecnologia de prevenção. Então, a dispensação de PEP foi, na verdade, um proxy, como a gente chama, um aproximador para a gente ver que talvez ali tivesse demanda e capacidade para o atendimento de PEP. Além disso, nesse formulário também vi a questão da articulação com organizações da sociedade civil e populações-chave e ter a disponibilidade daqueles exames que a gente já falou aqui também. Então, nós vamos começar nesses 11 estados que estão aí com as estrelinhas, que é Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia, o Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Vão sendo, no total, 35 serviços em 22 municípios distribuídos nesses estados. E a gente espera que já no início de 2018 a gente consiga mapear os serviços dos demais 16 estados. agora outro ponto da apresentação que eu tinha dito para vocês sobre os materiais e publicações que estão sendo feitos e distribuídos para apoiar nessa implementação da PrEP. Esses dois materiais que estão aqui nessa tela, eles já foram impressos e distribuídos aos estados, às coordenações estaduais. Então, eu pediria para os serviços que entrassem em contato com a sua coordenação estadual e verificassem se eles receberam esses dois materiais. O primeiro dele, que é esse cartão postal, azul e roxo, a ideia é que ele é um material mais genérico sobre o que é a PrEP. E por isso, a gente indica que ele esteja naquelas portas de entrada que eu tinha mencionado para vocês. Informar para quem quiser e saber dizer o que é a PrEP. Já o segundo, esse verde, verde-limão, ele já é um material específico para o usuário de PrEP. Então, a intenção é que ele esteja nos serviços e nas UDNs que dispensem PrEP e que seja lido junto ao usuário, trabalhado num atendimento sobre adesão ou num atendimento farmacêutico, porque são questões específicas para quem já está tomando a PrEP. Então, a gente espera que vocês possam localizar esses materiais no estado de vocês e trabalharem na melhor forma durante as consultas ou com as instituições parceiras. Outro material que vai ser bastante interessante para os serviços poderem se organizar no fluxo e como atender a PrEP, como fazer, por exemplo, uma boa avaliação de risco, incluir ou não incluir uma pessoa em PrEP, é essa diretriz para a organização dos serviços, que o Felipe também mencionou. Ele já está pronto, a gente vai publicar no site em breve e a gente espera também ter uma impressão para poder distribuir em 2018. E o Guia de Boas para Profissionais de Saúde, esse na verdade é um guia de consulta rápida, que a gente juntou as principais informações do PCDT com as informações dessas diretrizes de organização do serviço. E fizemos um guia que deve ter umas 10 páginas que o profissional pode consultar com a lista dos exames, o fluxo, alguma dúvida sobre eficácia, no próprio consultório. Ele também está pronto, vai estar disponível no site do departamento para qualquer coordenação ou serviço se quiser fazer a reprodução do material. E finalmente, também a gente vai ter um aplicativo em que vai ter o PCDT de PrEP nesse aplicativo. Vai ser possível você acessar quais são as fichas do ciclone, onde vai ter PrEP, em quais cidades, em quais serviços e todos os capítulos do PCDT de PrEP. Tá bom? Rapidamente, vou falar agora a última parte da minha fala, é sobre o monitoramento então, desse fluxo que o Felipe já apresentou. Onde é que as fichas da PrEP do ciclone vão entrar nesse fluxo? Então, tem o primeiro momento aí de triagem e inclusão, são duas fichas no ciclone a ser preenchidas. A ficha de cadastro do ciclone, que vocês provavelmente já conhecem, estão acostumados, e a ficha de primeiro atendimento, que vai ter questões sobre os critérios de inclusão e elegibilidade, para facilitar e ajudar na... para facilitar e ajudar a indicação de PrEP para essas pessoas. Depois, em 30 dias, tem uma terceira ficha, que é a ficha de retorno de 30 dias, com questões sobre adesão, e os exames de acompanhamento, e por fim, uma outra ficha, que é a ficha de acompanhamento trimestral, que deve ser preenchida a cada trimestre, quando esse usuário voltar. Vou mostrar para vocês as telas do ciclone, com as fichas. É importante vocês saberem que elas podem ser preenchidas por mais de um profissional, não vai ficar restrito à farmácia, então isso é uma nova configuração, que o serviço vai ter que se organizar, para saber quais são os profissionais responsáveis por esse segmento do usuário de PrEP dentro do serviço, e quem vai ficar responsável por qual parte da ficha, por qual parte do atendimento. Primeiro, para que não haja duplicação de esforços, que não se fique perguntando para o usuário dez vezes a mesma pergunta ao longo do atendimento, que isso também facilita e agiliza o atendimento dentro do serviço de saúde. E essas fichas podem ser preenchidas ou no papel ou diretamente no sistema ao longo do atendimento desses profissionais. Então vamos lá, a primeira tela aqui do ciclone, só para vocês terem uma ideia de como vai ser, vai abrir no canto esquerdo, vocês podem ver aqui que vai ter um novo menu, digamos assim, de PrEP. Só os serviços que começarem a dispensar PrEP que forem indicados vão já ter habilitado essa partezinha aqui. E aí entra, a parte do cadastramento é exatamente igual do cadastramento de pessoas que estão em tratamento. Tá? São uma ficha muito parecida. Então você cadastra aqui a primeira tela. Tá aqui, quando você clica, abre a primeira ficha do cadastramento que eu falei para vocês. Tá? Ficha 2 de cadastro. Depois tem aqui no próximo, no menu, no próximo item aqui é o monitoramento. Dentro desse item monitoramento você vai encontrar as outras três fichas. A ficha do primeiro atendimento, a ficha do retorno de 30 dias e a ficha de acompanhamento trimestral. Em três abas, assim, muito simples. Você clica se for um primeiro atendimento, clica se for um retorno ou se for um acompanhamento. E para cada uma delas vai abrir a sua ficha correspondente. Eu não vou clicar em cada uma delas para não ficar muito repetitivo porque a gente não vai entrar na questão dos campos aqui. E, finalmente, a tela de dispensação. Ao final de toda, de cada uma dessas fichas tem a possibilidade de já ter a prescrição da PrEP. E aí abre uma tela de dispensação que é exatamente muito parecida com o que vocês já estão acostumados no Ciclom. Então, eu gostaria só de concluir dizendo que o primeiro webinar já tem, foi feito sobre as evidências científicas. Essa gravação está disponível. Então, quem tiver dúvidas sobre a eficácia, a segurança, a compensação de risco, ISTs e tal, pode dar uma olhada no nosso site, no aids.gov.br, tem o primeiro webinar. Esse é o webinar número 2 sobre o PCDT que vocês acabaram de assistir e vai ter capacitações presenciais com os profissionais desses 35 serviços de saúde agora no mês de novembro. E a gente agradece que todas essas pessoas tenham assistido o webinar 1 e 2 para vir para a capacitação. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem suas perguntas para o prep arroba aids.gov.br que eu, Tatiana ou Felipe estaremos prontos a respondê-las. Obrigada e até mais.